Oi, gente! Começando mais um vídeo aqui pro canal. E hoje é domingo e estamos como? O Arthur não tá em casa. Vou sentar, vou deitar, vou assistir sério, comer pipoca. Aliás, eu tô assistindo uma série muito boa, que é A Mariposa de Bário, que é a história da Jenny Rivera. É uma novela, né? Porque tem uns 90 capítulos. Eu tô mais ou menos uns 50. Faz muito tempo que eu tô assistindo. Eu vou maratonar? Não vou, porque, apesar de ser domingo, eu estou trabalhando. Tem coisa melhor do que você amanhecer na segunda-feira com os banheiros limpos, gente? Não tem, né? Então, o que eu tô fazendo hoje? Eu já lavei o banheiro do Arthur. Eu vou mostrar pra vocês. Olha, eu já lavei o banheiro do Arthur. Já lavei. Já tem umas gotinhas aqui que me dão um pouco de agonia. Porque eu sempre passo, venho... Eu tenho um vídeo aí que eu mostrei lavando, inclusive, o banheiro do Arthur. Vou deixar passando aqui no cards pra vocês conferirem, pra quem não assistiu. Então, eu finalizo todo o banheiro com álcool e tal. Aqui falta só passar o limpa-vidro no espelho, porque como tá frio, ele está... O banheiro não tá secando, né? Tá ficando mais úmido. Mas eu já passei um cheirinho aqui no chão. Tô esperando ficar tudo enxutinho pra eu poder pôr o tapetinho, toalha limpa e passar o limpa-vidro aqui. Então, eu já lavei o banheiro do Arthur. E já é quase duas horas da tarde. Mas aí eu falei assim, amanhã eu lavo o meu, amanhã eu acordo e lavo o meu e tal. Mas é aqui que eu pensei. Falei, não, vou lavar hoje. Imagina acordar amanhã. Hoje eu vou me arrepender. A hora que eu começar a esfregar. Gente, eu sei que a hora que eu começar a esfregar eu vou me arrepender. Mas amanhã eu vou acordar e vou falar, nossa, que maravilha. Aí eu lavei os dois banheiros no domingo. Então, o que eu faço pra eu não desistir? Eu já coloquei o meu na candida. Então, eu acabei o do Arthur. Agora eu vou almoçar, mas aí eu peguei, já fiz minha misturinha aqui, diluir a candida e tal. E ele já está na candida. Já tirei todas as coisas que estão aqui, ó. Tá tudo aqui, ó. Meu cabelo até zoou, né? Porque apesar de estar friozinho, eu suei. Então, já tá tudo aqui, ó. As coisas do banheiro. Tem coisa na cama que, inclusive, eu nem arrumei a minha cama. Pra vocês verem que eu foquei no banheiro. Eu não levantei cedo também, porque é domingo, né? Quando o Arthur vai dormir no pai dele sábado, eu durmo muito tarde. Ontem eu fiquei achando sério até umas duas horas da manhã. Então, eu acordei quase dez. Até que eu tomei café. Eu fui começar a lavar o banheiro do Arthur às onze. Então, eu prevejo que eu vou acabar tudo aí, de deixar sequinho tudo no lugar, lá pelas cinco da tarde. Aí eu ainda vou ter um tempinho pra aproveitar o resto do domingo, né? Então, enquanto tá... Enquanto eu deixo o meu aqui na candida, antes de começar, eu deixo sempre uma meia horinha. Coloca aqui, eu vou fazer alguma coisinha. Eu vou almoçar. Deixa eu mostrar pra vocês o que eu vou comer. Acabou de esquentar aqui, gente. Ontem à noite, até meia hora que eu tô saindo, eu latei tudo aqui, ó. Limpei todo o meu balcão. Tô sem tripé, então eu não vou conseguir filmar o passo a passo pra vocês. Naquele dia do lavabo, que foi o último vídeo, foi bem complicado. O último, não, acho que o penúltimo. Um vídeo que eu tava lavando no lavabo também, que eu mostrei tudo pra vocês. Eu usei um negócio que eu... Um tripé de microfone, sabe? Não sei se chama tripé também. Que eu tenho aí. E peguei o meu tripé pequeno e coloquei. Então, eu consegui gravar tudo. Mas agora, como eu tô já com... Tem que lavar logo, porque senão daqui a pouco é de noite e eu não acabei. Eu vou só mostrando as etapas pra vocês. Assim, o que eu tô fazendo, até a hora do Arthur chegar e tal. Gente, que delícia. Isso daqui é recheado com abóbora e cebola... Acho que é agridoce que fala. Eu joguei a embalagem fora, mas é uma massinha que eu compro. Vem de vez em quando, porque ela é muito cara. É uns 30 reais, sabe? E aí dá pra duas porções. Eu comi ontem e tô comendo hoje. Pro Arthur eu fiz macarrão integral, porque ele não gosta. Mandei até uma marmitinha pra ele comer lá no pai dele. Então, eu vou pôr um queijinho ralado aqui, vou almoçar. Descanso um pouquinho, né? Chuco uma laranjinha. E depois eu volto lá pro trabalho de domingo. Olha, é a série essa daqui, ó. Borboleta do bairro, em português, né? Mas é Mariposa de Barrio, que é uma das músicas de sucesso dela. Eu nem conhecia, gente, essa cantora. E é muito legal a história de vida dela. Muito legal, gente. Eu recomendo. Eu tô no episódio 51, mas faz muito tempo que eu tô assistindo. Então, é bem aos pouquinhos. Tipo, agora tá faltando... É... Eu vou almoçar, daí tá faltando ali 10 minutos. Aí eu termino esses 10 minutos, eu paro. Aí, mais tarde, se der tempo, eu assisto mais um, né? Até porque quando o Arthur chegar, eu vou ficar com ele. Mas acho que o pai dele vai levar ele pra andar de bike, hein? Olha o tanto de coisa que eu uso pra lavar o banheiro. E ainda tem mais ali. Na verdade, é assim. É... Eu lavo com detergente de coco. E essa é a buchinha que eu uso pra... Pra lavar o azulejo, tudo. Eu vou até usar agora no meu banheiro e vou jogar fora essa. Esse aqui, esses dois patos, eu uso pra finalizar. Porque esse pato tá lá no vaso do Arthur, agora, né? Eu uso esse azul pra finalizar. E aqui tem o outro que eu uso pra esfregar o vaso. Mesmo depois que eu jogo... É... A água de candida com detergente. Gosto de lavar o chão com sabão em pó, porque fica com cheirinho muito bom. E... Aqui tá as coisas de escova de dente, que eu gosto de lavar lá na cozinha, né? Bonitinho. Dou uma esterilizada nas escovas. Deixo de molho no vinagre e tal. Enfim. Então, isso aqui é tudo pra finalizar, ó. Que eu acabei de usar no beiro do Arthur. Já finalizei lá. A minha vassoura... Esse paninho laranja é só do vaso. Aqui são coisas do vaso. A minha vassoura quebrou o vaso, então eu... Ô... Quebrou o vaso, quebrou o cabo. Então, eu vou revezando com o rodo, né? Com o cabo do rodo. E é isso. Aí eu já... Lavando o meu. Como eu já lavei o lavabo, né? Esses dias que eu mostrei tudo pra vocês. Eu finalizando o meu, eu já consigo guardar tudo isso. O banheirinho lá do fundo eu lavo de vez em quando, porque a gente não usa. É mais pó. E a escadinha é pra eu poder limpar o... O vitrô por fora. Então, eu abro ele todo, subo na escadinha e limpo ele por fora. Então, eu limpei tudo isso. Tá um pouco riscadinho aqui o box, porque é muito antigo, né? Mas aqui já acabou. Já pus o tapetinho. Já limpei o espelho. E o espelho tá descascadinho também aqui ao redor. Mas como a gente tem planos de mudar, né, gente? Eu não vou mexer com essas coisas. A gente tem ainda planos de mudar, só não tem uma data certa, tá? Então, mas a gente ainda tem planos de mudar. Então, o fato é só pôr a toalhinha aqui, dar descarga aqui. E depois colocar as coisinhas dele, escovar os dentes aqui. Eu vou deixar fechado por enquanto. Ah, esse aqui é o cestinho, que eu também lavei tudo. Já vou colocar saquinho depois e tá pronto. E aí, gente, sempre que eu lavo o banheiro, que é a cada 15 dias que eu dou esse faxinão, eu limpo a porta. Então, as portas dos banheiros estão sempre limpinhas. Agora aqui, encerrou. E aí, depois que eu acabar o meu, eu já aguardo tudo isso. Passo um paninho aqui no corredor. Então, vamos lá, gente. Já almocei, já estendi roupa. Estou arrependida de ter jogado candida aqui, que agora tem que lavar, querendo ou não. Se eu não tivesse jogado, provavelmente eu não ia lavar. Estou um pouco arrependida, mas eu sei que amanhã eu vou acordar e vou falar que bom. Então, eu vou começar. Gente, eu vou esfregar tudo. Aí, depois eu vou mostrando pra vocês por etapa. Ai, que coragem. E eu vou fazer faxinona igual eu fiz no do Arthur, que eu lavo até o teto, sabe? Esfrego o azulejo, janela por fora, tudo. Vamos lá. Ficar pensando muito não faz, né? Gente, esfreguei tudo, as paredes até lá em cima, ó. Esse lado é chato, tem que tomar cuidado, senão quando eu enxaguar com um chuveirinho, molha todas as gavetas aqui por dentro. Então, eu tenho que enxaguar com mais cuidado esse lado de cá. Mas aí, agora eu fiz uma pausa, comi uma banana, e agora eu vou enxaguar, daí depois eu já finalizo, que eu acho que é o que eu mais demoro pra fazer. Finalizar, passar o alquinho, pôr as coisas bonitinhas no lugar. Aí, eu já mostro pronto pra vocês. Por enquanto, a baguncinha ainda tá aqui, ó. Ó. Mas aí, quando eu finalizar aqui, eu já tiro tudo. Gente, ó, fiz uma pausa pra um lanchinho, tô sentada aqui no sofá de boa, assistindo mais um pouco de mariposa del barrio. Aí, eu vou comer umas bolachinhas aqui. Eu não costumo comer esse monte, não, mas é que eu tô com tanta fome, que o zóio marca barriga aqui, né? Preparei um monte de bolacha aqui com creme de ricota, e vou tomar um Yakuti. O Arthur foi tomar banho, ele já chegou, e já está quase de noite. Mas eu já acabei o banheiro lá, falta só pras coisas no lugar. E o Arthur passou a tarde andando de bike com o papai. Olha lá. 52 episódio. Então, só pra mostrar finalizado pra vocês, ó. Tudo certinho, tudo limpinho. Lavei todas as coisinhas de escova de dente, coloquei toalha limpa. E aqui falta comprar o difusorzinho que acabou, que eu compro aquele do mercado mesmo, que ele é bem cheirosinho. Ele dura pouco tempo, mas é muito cheirosinho. Então, aqui está ok. E o meu também. Analisei, coloquei tapetinho, toalha, tudo limpo aqui. Tudo limpinho aqui dentro. Limpei o vitro por fora, dos dois banheiros. E, gente, o papel, eu coloco ali tanto o meu como o do Arthur, porque essa papeleira aqui, esses papéis é da neve. Ele não entra ali naquele porta-papel, sabe? Então, eu coloquei ali. A gente deixa em cima do vaso. Aqui também já limpei tudo. Está tudo descascado esse espelho, mas como eu falei, eu não vou mexer com isso, né? Eu deixei aqui porque eu escovoi meus dentes, mas eu lavei tudo aqui também. Essa aqui é a minha plaquinha, gente, que eu lavei também. Minha plaquinha porque eu tenho um bruxismo, sabe? Deixa eu mostrar aqui pra vocês esse lado. Também está tudo arrumadinho, ó. Tudo limpinho. Ai, gente, que alívio. Sensação de paz. Banheiros lavados. Finalmente, meu momento de descanso. Só que aqui essa televisão não tem... Estou com pratinha aqui que eu estava comendo maçã. Essa televisão não é Smart TV? Não dá pra ver Netflix aqui. Ontem à noite eu fiquei vendo... Olha que baguncinha ali, gente. Preciso arrumar, tirar aqueles... São sapatos que eu lavei. Preciso guardar. Mas essa porta fica fechada, né? Então... É... Eu queria uma Smart TV aqui no quarto pra assistir Netflix. Aí ontem eu fiquei assistindo pelo notebook aqui no quarto. Nossa, não acredito. Está passando 90 dias pra casar. Eu gosto muito desse programa. mas não sei que temporada que é essa. É muito legal. Ai, gente, tão bom. Eu poderia ter ficado a tarde inteira assistindo série e tal, né? Mas eu resolvi adiantar o serviço. O que que acontece? Amanhã eu vou acordar assim... Bem mais tranquila, né? Porque eu ia lavar o meu amanhã. Que emoção, né? Pra uma dona de casa. Amanhã eu vou ter que fazer compra. Não vou fazer compra, compra, né? Eu tenho que comprar umas frutas. Então, o que eu vou fazer? Vou deixar o Arthur na escola. Então, o que que eu faço? Assim que eu deixar o Arthur na escola, eu já vou até o Oba. Porque aí eu tenho que chegar em casa antes das nove. Pra poder trabalhar, fazer algumas coisas. E aí eu vou estar mais tranquila com a casa, né? Então... Vai ser muito bom, né? Mas aí eu finalizo amanhã esse vlog. Pra... Pegar um pouquinho da segunda-feira aí. Tá bom, gente? Então agora eu vou chamar o Arthur pra escovar os dentes. Que ele ficou achando uma série dele lá. Na sala. Chamei ele pra escovar os dentes. Acho que eu vou tomar um chazinho, sabe? Você disse mais um episódio. Olha quem chegou. Vem cá, fala oi que você não apareceu nesse vídeo de hoje. Eu tô assistindo aqui. Você falou no episódio. Ah, mas você já não assistiu? Vem falar oi. Não, tá oito minutos. Olha quem tá aqui, gente. Olha quem chegou. Nossa, meu cabelo tá horrível. O meu também, mas tá escuro. Eu escovei meu cabelo ontem, gente. Ontem a gente foi na praça de novo. Aí o que que aconteceu? A gente tava lá na praça. Ele com a amiguinha dele. Eu lá com a mãe dela conversando. A gente sentadinhas, né? E aí começou a chover. Tipo, fazia já umas duas horas, mais ou menos, uma hora e meia, não sei, que a gente tava na praça. Já tava até de noite, né? Porque o Arthur todo dia ele quis andar de bicicleta, né? Hoje ele passou a tarde andando com o pai dele e tal. E o pai dele, assim como eu, também andou na bicicleta, né? Mas, gente, começou uma chova tão forte, tão forte, tava frio, né? Eu tava com duas blusas. A gente foi correndo. Até eu pôr a bicicleta no carro. Aí eu falei, ah, acabei de escovar meu cabelo. Porque agora na semana eu tô deixando ele natural. Eu escovo só pro final de semana, né? Aí virou manhaca meu cabelo. Mas tudo bem. Finalizo amanhã. Vou levantar pra escovar os dentes, fazer um chazinho, porque tá tão gostoso, friozinho, sabe? Eu meto que acordar cedo. Tenho que fazer... Fazer compra, não, né? Mas eu tenho que comprar fruta. Eu vou no Uba. Assim que eu dou short na escola. E aí quando eu voltar eu tenho que trabalhar, né? Dói o quê? O quê? Quando eu empurro alguma coisa, eu empurro a porta da dispensa do eu demais. Evita de mexer muito, Arthur, que a gente vai ver. Então é isso, gente. Uma boa noite. E até amanhã. Fica bonitinho. Gente, eu devia ter finalizado esse vídeo ontem, né? Na hora que eu tava lá na cama pra dormir. Como eu não finalizei, eu vou finalizar agora. Porque o dia foi muito longo hoje. Eu nem consegui gravar nada. Até teria conteúdo pra gravar, porque eu fui fazer compra. E aí quando eu cheguei, eu tirei todas as coisas da geladeira. Lavei todas as peças da geladeira, sabe? Mas naquela correria, né? Pra preparar almoço, pra buscar o Arthur na escola. E aí depois aconteceu o que vocês viram aí, né? Que eu tinha comentado já com vocês, né, Tutu? Eu tinha comentado que eu tinha aquele velho no ortopedista que ele tava com dor no pulso. E aí ele falou que tava doendo e tal. E eu falei, bom, acho que tá na hora, né? Aí fez o raio-x. Não tem nada no ossinho, assim. Não trincou o ossinho nem nada. E aí ela falou, vamos imobilizar por uma semana. Porque assim, enquanto ele continuar mexendo, mexendo, não ia parar de doer, né? E aí tá imobilizado por uma semana. E aí eu lembrei, gente, se vocês não viram, tem um vídeo de quando o Arthur quebrou o braço. Eu vou deixar passando aqui no card. Eu sempre falo que eu vou colocar no card e acabo esquecendo. Mas ele quebrou o bracinho. Tá fazendo dois anos. Fez dois anos agora. Mas agora, graças a Deus, não foi nada assim em sério, né? Olha lá. Só torceu. Achou melhor imobilizar. E aí passou ibuprofeno. Caso doa muito. Que eu acho que não vai ser o caso, né? Aí a gente passou magipaque pra tomar banho e tal. E enfim, eu vou finalizar esse vídeo. Porque amanhã, de manhã, eu já vou começar outro vídeo. Que eu vou fazer meus exames do cardiologista. Então, eu vou finalizar esse vídeo por aqui. E amanhã já começa outro vlog. Tá bom? Credo, filho. Sem careta. Ah, você fica me mostrando. É, deixa só eu falar pra vocês. A gente foi no hospital Sabará. A gente saiu perto das 18 horas. Porque o Arthur teve aula de inglês. E aí a gente ficou em dúvida de qual hospital ir. Eu optei por ir no Sabará. Eu optei por ir no Sabará. Porque o Sabará é um hospital grande. É tudo separadinho e tal. E não tava... Pelo menos a parte que a gente tava de... Não era só ortopedia, né? Mas a parte que a gente tava não tava muito cheia. Então, foi tranquilo. Depois a gente foi na farmácia. Comprou aquele óculos 70 de spray. E deu uma esprezada no corpo todo pra eu poder entrar no carro. É isso, gente. Deixa eu finalizar esse vídeo por aqui, então. Amanhã eu já começo outro vlog pra vocês. Tá bom? Se você chegou até aqui, não esquece de deixar o seu joinha. Tá bom? Paga nada. É de graça. Tchau, Arthur. Tá tchau? Tchau, gente. Vamos dormir agora, que já são quase 10 horas. Até quinta, miguxas e miguxos. Tchau. 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 Tchau.